O iniciado Ah gente, eu bebi água aqui que eu não aguento Minha garganta ficou ruim, ficou seca Veja o tamanho da garrafa que eu bebo água, eu não bebi água, gente, ó Eu respeito a ele que eu bebi um copo da minha garganta, desgraga o milho tá seca Que é? Tem que? Rambo! 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 Olha ali, de peruca, de chuteada, não tem? Isso é coisa pra baixo! Relaxa! Que rabo é? Pois é, gente, faça como eu Água é bom pra saúde Agua é bom pra garganta Tem vários benefícios Ai ai, complicado Agora eu vou ali guardar minha garrafa Ah, complicado demais, povo do grupo Difícil Deixa eu beber uma água aqui, eu tô com sede Tá, gente, acabou Complicado Uma ex-gragomilha, garganta Isso agora tá bonito Olha só minha garrafa Chique Já vi minha garrafa Nessa garrafa eu bebo água, meu copo Pois é, gente, faça como eu Bebo água bastante É bom pra saúde Um abraço Um abraço pra vocês Com Deus do mundo Ai ai Vamos na canseira Pois é isso Pois é, gente Agora eu vou ali guardar minha garrafinha Agora eu vou ali guardar minha garrafinha Olha só a garrafa bonita, olha Olha só, garrafa grande Ai ai, eu preciso desse tanto de água a gente beber É pra passar água de água Olha só, bonito minha garrafa de Coca-Cola Vou ligar pro seu quartel general E fazer com a tua missão fragação Ai ai, pois é, gente Um abraço Vou ficando por aqui com Deus, todo mundo Pois é, eu volto Cheiro no sovaco Ocho, ocho, ocho Agora eu vou lá